Música Fala galera, aqui é o Diogo Fukuda, beleza? A gente vai começar a trabalhar com um tema mega difícil na aula de hoje porque essa é infelizmente a tendência dos vestibulares mais recentes se você pegar os vestibulares da FUVEST você vai perceber que existe uma tendência enorme em cobrar temas de alta complexidade recentemente foi cobrado até um tema de maioridade do Kant que eu achei uma puta de uma sacanagem mas cai no vestibular, então a gente tem que estar preparado pra tudo, tá joia? Eu escolhi esse tema, cujo título é Tempo e Espaço ou seja, você já pode esperar alguma coisa abstrata, alguma coisa mais medonha mas é muito bom que a gente se prepare pra trabalhar com sistemas mais complicados pra você ganhar mais confiança e poder enfrentar a prova com mais destreza no final do ano beleza? Então vamos que vamos eu costumo fazer da seguinte maneira, ó eu não vou tirando as ideias da minha cabeça e colocando na redação até porque você corre risco de perder violentamente muita nota muita nota mesmo na sua redação porque o manual oficial do candidato deixa bem claro da FUVEST que você vai ser avaliado de acordo com sua capacidade de organizar e articular as ideias que estão contidas na coletânea de textos até porque a redação é uma matéria de português ou seja, não tá avaliando apenas sua capacidade de escrita mas também sua capacidade de leitura por isso que é fundamental você que coloque as mesmas ideias da coletânea pra você mostrar pro seu corretor que você é um leitor competente que você sabe fazer uma leitura crítica sobre o assunto que você tá trabalhando tá joia? Então vamos que vamos eu vou mostrar pra vocês que vocês não precisam necessariamente saber tudo ser um dominador grande do tema que você tá trabalhando tudo que você precisa tá praticamente na coletânea por mais bizarro, mais complexo que pareça ser então vamos lá título é Espaço e Tempo tanto Aristóteles quanto Newton acreditavam no tempo absoluto isto é, acreditavam que se pode, sem qualquer ambiguidade ou seja, sem qualquer duplo sentido medir o intervalo de tempo entre os dois eventos e que o resultado será sempre o mesmo em qualquer mensuração desde que se use um relógio preciso não se percebe que eles tinham uma percepção meio quadradona mais fechada sobre o tempo o tempo é concreto, é isso e acabou ponto final o tempo é independente e completamente separado do espaço isso é no que a maioria das pessoas acredita é o consenso, tá? entretanto, tivemos que mudar nossas ideias sobre espaço e tempo opa, opa, opa você percebe que tem uma contradição nessa redação? porque tipo, ele tá falando o seguinte, ó o conceito de espaço e tempo acabou mudando só que as pessoas, o consenso pelo menos a maioria delas acabou parando no tempo tipo, o conceito de tempo mudou mas o jeito que as pessoas enxergam o tempo continua a mesma entendeu? já foi descoberto que o conceito de tempo não era exatamente esse conceito quadradão esse conceito concreto que o Newton pregava o Aristóteles pregava só que a maioria das pessoas ainda enxerga as coisas desse jeito isso é um pouquinho contraditório, né? é um pouquinho incoerente também toda vez que você percebe esse tipo de incoerência esse tipo de contradição ou seja, quando coisas opostas acabam existindo ao mesmo tempo isso se chama um paradoxo, né? a técnica do paradoxo consiste em você identificar esses paradoxos que estão escondidos na coletânea e colocar na redação de explícito pra mostrar pro seu corretor que você conseguiu identificar eu fiz isso em 2016 quando eu prestei medicina no vestibular Albert Einstein tirei sexto lugar na primeira fase do vestibular e eu tenho certeza, cara com muita convicção eu falo tenho certeza que a redação ajudou a subir a nota pra um patamar mais elevado porque eu sinceramente falando não fui tão bem nos testes não fui tão bem nas questões escritas então a explicação pra nota ter subido tanto é o desempenho na redação e o que eu fiz nessa redação usei a técnica do paradoxo que eu estou falando pra vocês então vamos lá continuando entretanto tivemos que mudar nossas ideias sobre tempo e espaço ainda que nossas noções aparentemente comuns funcionem a contento quando lidamos com maçãs ou planetas ou seja quando lidamos com objetos mais palpáveis mais concretos visíveis não com coisas tão abstradas assim que se deslocam comparativamente mais devagar não funcionam absolutamente para objetos que se movem à velocidade da luz ou em velocidade próxima a ela então a gente pode deduzir que a nossa percepção é limitada porque a gente não consegue perceber as coisas na velocidade da luz tá ligado a gente consegue perceber as coisas abaixo da velocidade da luz então dá pra gente deduzir no texto que quando as coisas estão abaixo da velocidade da luz a gente tem um conceito mais limitado de considerar o tempo e o espaço como sendo coisas separadas que tem nada a ver com o outro mas quando a gente atinge a velocidade da luz a história muda vamos ver por que em 1887 e 1905 houve várias tentativas de explicar o resultado de experimentos com relação a objetos que se contraem e relógios que funcionam mais vagarosamente quando se movimentam através do éter que é éter não sei cara eu vou mostrar pra vocês que você não precisa saber o conceito de éter tá na própria coletante de texto então fiquem tranquilos então eles querem provar porque os objetos se contraem tá ligado entretanto num famoso artigo em 1905 um até então desconhecido funcionário público suíço grande Albert Einstein nome da faculdade que eu prestei mostrou que o conceito de éter era desnecessário uma vez que se estava querendo abandonar o conceito de tempo absoluto ou seja é dá pra deduzir o seguinte ó tipo a galera percebeu objetos se contraem e relógios que se movimentavam com ritmo assim de jeito diferente e o pessoal achou estranho porque pô não era pra isso acontecer afinal o tempo é absoluto devia ser tudo igual só que o Albert Einstein chegou pra fuder com a porra toda e falou não velho para para tudo o conceito de éter não é necessário porque o tempo não é absoluto todo mundo ficou chocado por causa disso mas afinal Diogo o que é éter cara dá pra você entender que o éter é uma espécie de energia assim mais fixa uma resistência que faz tudo funcionar do mesmo jeito e eu deduzi isso do texto agora porque o Einstein falou pô o tempo não é absoluto então o éter já é desnecessário cara então dá pra você deduzir que o éter é um tipo de bagulho uma coisa que faz as coisas serem absolutas serem daquele jeito e ponto final sem conversa tá ligado então é isso aí continuando o texto ponto semelhante foi abordado poucas semanas depois por um proeminente ou seja um importante matemático francês Envy Pond-Carré os argumentos de Einstein eram mais próximos da física do que os de Pond-Carré que abordava o problema como se este fosse matemático ou seja outra contradição porque ele está abordando um tema um conceito que está contrariando o absoluto com a matemática que é uma ciência exata se é contraditório ela é contraditório de certa maneira Einstein ficou com o crédito da nova teoria mas Pond-Carré é lembrado por ter tido seu nome associado a uma parte importante dela o postulado fundamental da teoria da relatividade como foi chamada é que as leis científicas são as mesmas para todos os observadores em movimento livre não importa qual seja a sua velocidade ou seja lendo esse trecho dá pra deduzir que a relatividade não é bem relativa porque ele tem um toque de absoluto também afinal a teoria da relatividade reconhece que as leis científicas são as mesmas para toda a galera que está em movimento livre não importa qual velocidade que eles estejam ou seja então não é tão relativo quanto a palavra diz tem um toque sim de concretude de absoluto aquela pegada de eu falei que é assim é uma coisa exata e ponto final não tem conversa tem um toque disso não deixa de ter isso isso é verdadeiro para as leis do movimento de Newton mas agora a ideia é abranger também outras teorias e a velocidade da luz ah bom então não é bem o conceito contraditório o conceito de embate que as pessoas pensam que geralmente quando você fala do conceito absoluto e conceito relativo dá a impressão que as coisas se chocam que são imissíveis ou seja que não se misturam mas isso não é necessariamente verdade porque o próprio texto está falando que a lei da relatividade não exclui o conceito mais absoluto tá ligado as duas coisas por mais contraditórias que pareçam ser acabam convergindo coexistindo se você colocar isso na redação você vai ganhar uma nota muito boa provavelmente porque eu duvido que a maioria dos candidatos tenha identificado essa contradição esse pequeno paradoxo na redação beleza? só por causa disso já valeu a aula de hoje os 15 minutos que você investiu nesse meu canal no youtube tá bom? então olha só todos os observadores encontram a mesma medida de velocidade da luz de acordo com a teoria da relatividade não importa quão rápido estejam se movendo quer mais absoluto que isso? difícil né? essa simples ideia tem algumas consequências notáveis talvez a mais conhecida seja a equivalência de massa e energia contida na famosa equação de Einstein E igual a MC ao quadrado onde o E é energia M é massa e C é velocidade da luz você vê como tem um pequeno paradoxo também porque tipo velocidade da luz já é uma coisa assim concreta palpável de acordo com o texto você pensa que velocidade da luz de acordo com o 6 comum é uma coisa abstrata só que a ciência já provou que tem um tom de absoluto tem um tom de concreto que é a velocidade máxima que a galera pode chegar ninguém pode passar da velocidade da luz e todo mundo enxerga a velocidade da luz da mesma maneira de acordo com a ciência e a massa obviamente é uma coisa concreta absoluta também porque dá pra se pesar tá ligado? dá pra se medir mais fácil etc você vê como duas coisas concretas viram energia que é uma coisa a princípio mais abstrata isso prova que os opostos acabam convergindo e mais ainda mais agressivamente falando não só convergem não só coexistem mas como também se transformam um ao outro porque E abstrato MC concreto cara uma coisa é igual a outra de acordo com a cação do Einstein então essa lógica mais quântica por essa lógica mais da teoria da relatividade o concreto e o absoluto desculpa o concreto e o relativo não são tão diferentes entre si no fundo é tudo a mesma coisa loucura e é uma coisa bem contraditória também porque no comecinho do texto vocês viram que a maioria das pessoas ainda enxergam as coisas como sendo bem absolutas bem relativas só que a ciência já provou que não é bem assim que funciona então é correto a gente dizer o seguinte cara que apesar de cada um a princípio de seu próprio ponto de vista quando você junta todo mundo eles acabam chegando num consenso ou seja eles acabam chegando numa opinião que é igualzinha de que o tempo e o espaço são absolutos 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 tá bom quer dizer desculpa o tempo é absoluto ele não fala que o espaço é absoluto no começo do texto desculpa se eu falei isso tá eu errei tá perdão mas vocês entenderam a ideia principal uma coisa doida né quando tá sozinho você espera que todo mundo tenha uma percepção diferente quando tá junto todo mundo acaba tendo a mesma visão seja mais uma prova de que a teoria da relatividade tá certa relativo e o concreto acaba sendo no fundo a mesma coisa um se transforma no outro no final das contas bizarro né e a lei que prevê que nada pode se deslocar com mais velocidade do que a própria luz tá por conta da equivalência entre energia e massa energia que um objeto tenha por causa do seu movimento vai ser acrescentada a sua massa ou seja o objeto se move tem energia a energia vai ser acrescentada a massa desse objeto em outras palavras essa energia vai dificultar o aumento da velocidade desse objeto opa 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 calma aí muita calma nessa hora não só uma coisa pode se transformar na outra como também uma coisa pode barrar a outra é bizarro né porque se uma coisa vira outra é de se esperar que tem uma lógica mais sabe uma lógica mais permissiva uma lógica mais amigável uma lógica mais condescendente só que não é necessariamente isso que acontece pode acontecer uma influência negativa não apenas positiva pode acontecer de um atrapalhar a vida do outro é bizarro né porque um acaba se transformando no outro só que um atrapalha o outro é uma coisa mais paradoxal que isso então galera a lição que essa coletânea deixa pra vocês é o seguinte que é muito possível você transformar uma coisa desafiadora em sua maior benção ou seja é muito possível você transformar uma maldição em uma benção a maior benção que você pode encontrar no mundo se você for investibulando porque se você se depara com um tema ferrado como esse e você dominar a técnica do paradoxo que eu estou ensinando de graça através dessa aula você já praticamente pode estar feito cara pode estar feito porque a maioria dos candidatos vai bater o olho nesse texto eles vão se embananar todo é capaz de até de alguns se desesperarem porque é um tema de altíssima complexidade teoria da relatividade não é um tema para qualquer um resolver é um tema só para candidatos de alto nível e eu não estou sendo exagerado porque repetindo de novo um tema recente da FUVEST estava a essa altura no sentido abstrato porque o tema foi o conceito de maioridade de Kant que é um tema mais difícil e abstrato que esse por isso que eu acho super válido você trabalhar com esses temas difíceis porque você se torna capaz de transformar sua maior desvantagem em sua maior vantagem é o que todos dizem de você ser capaz de pegar um limão e fazer uma limonada enquanto todo mundo fica chupando essa fruta azeda beleza? então vamos lá uma outra consequência igualmente considerável da teoria da relatividade é a maneira com que ela revolucionou o nosso conceito de tempo e espaço na teoria de Newton se uma vibração de luz é enviada a um lugar ao outro tipo um raio um trovão que cai observadores diferentes deverão concordar quanto ao tempo gasto na trajetória isso é verdade porque quando um trovão cai é muito difícil você encontrar duas pessoas que perceberam um tempo diferente todo mundo enxerga como se fosse um piscar de olhos um negócio rápido é meio que um consenso isso é uma vez que o tempo é absoluto de acordo com Newton mas nem sempre concordarão sobre a distância percorrida pela luz uma vez que o espaço não é absoluto pelo Newton porque afinal tempos passam duas coisas diferentes na visão do Newton pelo menos é o que o começo do texto disse e se você pegar no dia a dia é verdade porque difícil você chegar num consenso quando um raio cai você pegar duas pessoas diferentes você pode falar que o raio está 5km o outro vai falar que o raio tem 10km eu não tenho muita noção de distância então eu vou falar que o raio caiu a 20km enquanto um cara que tem mais noção que eu vai falar que caiu a 5km de distância é verdade isso eu concordo pessoalmente e dado que a velocidade da luz é apenas a distância que ela percorre dividida pelo tempo que ela é para fazê-lo aquela fórmula chata velocidade igual a espaço dividido por tempo é basicamente isso que ele está falando diferentes observadores poderiam atribuir diferentes velocidades a luz afinal se a distância que cada um percebe é diferente então a velocidade vai acabar sendo diferente se a distância é diferente o tempo é igual a velocidade vai ser diferente de acordo com a percepção de cada um segundo a teoria da relatividade por outro lado todos os observadores deverão concordar com a rapidez da trajetória da luz de acordo com a teoria da relatividade a velocidade da luz tem um conceito mais absoluto tem um conceito de referência para todo mundo podem entretanto não concordar com a distância percorrida tendo então que discordar também quanto ao tempo que você gastou no evento porque tipo pela formulinha V velocidade igual a espaço dividido por tempo faz sentido que essa velocidade é igual para todo mundo então a distância e o tempo tem que ser diferentes para fazer sentido por exemplo se para mim a distância do raio é 30 para o outro é 10 então para a velocidade ou seja espaço dividido por tempo ser igual para nós dois eu vou ter que perceber o tempo como sendo de 30 e o cara tem que perceber o tempo como sendo de 10 então a percepção de distância e tempo é diferente para mim e para o cara que está vendo o raio é isso que o texto está falando aí ele fala o tempo gasta no final das contas apenas a velocidade da luz sobre a qual os observadores concordam multiplicada pela distância que a luz percorreu tá não entendi nada pode pular porque não está trazendo ideia nova para a gente colocar na nossa redação uma coisa mais física de curiosidade então dane-se sobre a qual eles não concordam beleza em outras palavras ah desculpa agora que eu entendi vixi estava viajando a maionese desculpa galera olha só está falando o seguinte que o tempo gasta no final das contas apenas a velocidade da luz multiplicada pela distância que essa luz percorreu está falando que o tempo gasto os observadores concordam de acordo com Newton a distância os observadores não concordam de acordo com Newton em outras palavras a teoria da relatividade sela o fim do conceito de tempo absoluto que é tipo parece que cada observador pode obter sua própria medida de tempo de acordo com a teoria da relatividade tal qual tal como foi registrada pelo seu relógio e com a qual relógios idênticos com diferentes observadores acabam não não concordando necessariamente parece ser bizarro mas a lógica quântica a lógica da relatividade fala um pouco isso qual a contradição que eu vejo nesse texto a contradição que eu vejo é a seguinte que o autor chega à conclusão que o tempo gasto no final das contas apenas a velocidade da luz que é igual para todo mundo multiplicada pela distância que a luz percorreu que é diferente né então velho uma contradição é o seguinte o Newton fala que o tempo é exato para todo mundo é igual para todo mundo só que o autor da relatividade fala o tempo é a velocidade da luz igual para todo mundo multiplicada pela distância que a luz percorreu diferente para todo mundo então o tempo vai ser diferente tá ligado é isso que ele está querendo dizer só que uma coisa que sinceramente não entendi é a seguinte não está batendo com a fórmula da física porque velocidade igual a espaço dividido por tempo cara o tempo é igual a espaço dividido pela velocidade não sei porque ele falou que o tempo é igual a velocidade multiplicada pela distância cara não entendi não sou bom em física não entendi bolhufas nenhuma para mim isso daí é uma outra contradição falando do ponto de vista da redação beleza tema difícil tema complicado eu sugiro vocês façam o seguinte se vocês forem uma pessoa mais visual ou seja que aprendem mais lendo escrevendo como eu escreve as ideias que vocês vão encontrando ao longo do texto no rascunho depois vocês passam a limpo e aproveitem e usam o rascunho para organizar as ideias também tipo eu vou falar essa ideia primeiro eu vou usar essa ideia como tese eu vou usar essa ideia no final do desenvolvimento e é isso aí vocês podem usar o rascunho para escrever as ideias que vocês vão encontrando que vocês vão extraindo e depois vocês vão organizando para dar uma coerência uma coesão adequada ao seu texto tá joia? bom pessoal se você gostou desse vídeo se você achou esse conteúdo muito valioso espero que tenha ajudado na sua redação não deixe de dar um like nesse vídeo para fortalecer esse trabalho fortalecer a legião de ouro esse time de campeão que eu chamo com um tom carinhoso que é um time que se dedica que é você que acompanha o meu trabalho e que está disposto a percorrer essa trajetória árdua do vestibular concorrido para conquistar o seu sonho para usar a faculdade como uma boa ferramenta para atingir os seus objetivos mais sinceros de vida para mim você já faz parte da legião de ouro então você está super convidado a entrar no grupo do Facebook que eu vou compartilhar conteúdos mais cara conteúdos mais dedicados a galera que está realmente empenhada em ter um desempenho bacana no vestibular então pode entrar no grupo do Facebook está aqui na descrição do vídeo curte esse vídeo se inscreve no meu canal compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que acompanham o meu trabalho e não deixa de baixar o ebook também os segredos básicos de redação para vestibulares esse ebook vai ser útil para te ensinar a transformar sua redação em uma espécie de passaporte para aprovação isso em apenas três passos o ebook gratuito está animal eu pessoalmente escrevi compartilhando algumas técnicas e metodologias que eu usei para ser aprovada em medicina numa pública e para conquistar o sexto lugar na primeira fase de medicina do Albert Einstein estudando isso de presente de graça como uma forma de agradecimento para você baixar esse ebook basta você entrar no meu site diogofucuda.com está aqui na descrição do vídeo também vai abrir uma janela na hora que você entrar no site é só você deixar seu e-mail seu whatsapp que o ebook vai ser enviado como um presente na sua caixa de entrada beleza galera então muito obrigado pela presença um grande abraço e bons estudos fui é nóis é nóis é nóis Vamos lá.